A paz do seu Jesus a todos os inscritos nesse canal. Esse canal é de interpretação de sonhos, aonde já tem mais de 229 vídeos com diversos tipos de sonhos e suas interpretações. E todos os dias são lançados novos tipos de sonhos com suas interpretações. E hoje eu quero falar sobre o significado do mundo espiritual de sonhar com roupa manchada de sangue. Você sabe o significado do mundo espiritual de sonhar com roupa manchada de sangue? Se você não sabe, então assista a este vídeo até o fim e você vai ficar sabendo. Mas antes disso, eu peço a você, se inscreva neste canal, comente neste canal, dê um joinha e compartilhe. Vamos lá, sem perca de tempo. Bom, o significado do mundo espiritual, pela palavra de Deus, de sonhar com roupa manchada de sangue, tem duas interpretações. A primeira é, se no seu sonho, que você sonhou com a roupa manchada, se você estava triste, se você estava angustiada ou angustiado e você viu no seu sonho a sua roupa manchada de sangue, Então, esse sonho é um alerta para que você possa se preocupar com traição, com muita inveja contra a tua vida. Você tem que se preocupar com pessoas ao teu redor e principalmente pessoas, ente queridas, da parentela que está com muita inveja de você, que devido tanta inveja que está de você, que são capaz até de lhe fazer o mal. Então, se você sonhou com roupa manchada de sangue e você, no seu sonho, você estava um pouco triste ou um pouco angustiada no sonho que você viu a roupa manchada de sangue, Então, toma cuidado com inveja de algumas pessoas da parentela, que são capazes até de te fazer mal. Cuidado, fique vigilante pelo menos por alguns dias. Tome muito cuidado. E também tome cuidado para que pessoas não inventem mentiras sobre você para fazer com que você saia do caminho deles ou para fazer com que outras pessoas esqueçam você. Então, sonhar com roupa manchada de sangue e no sonho você estava triste ou angustiada, é melhor você tomar muito cuidado, ore a Deus, vigie, repreenda todo o mal em nome do Senhor Jesus Cristo e aí vai dar tudo certo para você, mas você tem que vigiar. Agora, se você, no seu sonho, com roupa manchada de sangue, você estava sereno, você estava com ânimo, você estava alegre, Então, aí o significado, ele muda completamente. Entenda bem. Se no seu sonho, que você viu a sua roupa manchada de sangue e você estava alegre, você estava animada, mesmo vendo a roupa manchada com sangue, Então, significa que você vai ter uma grande autoridade, significa que você vai ser reconhecido por muitas pessoas e também vai ser reconhecido ou reconhecida que você é uma pessoa capacitada ou uma pessoa capacitada até mesmo entre a tua parentela e até mesmo onde você trabalha, onde você vive e na sua família. Então, sonhar com roupa manchada de sangue e no sonho você estava alegre e confiante e animada ou animado, esse sonho quer dizer muita autoridade e quer dizer reconhecimento também. E todo mundo vai olhar para você com outros olhos, uns olhos de alegria, uns olhos de paz e todas as pessoas que estavam contra você vão estar todas ao seu lado, porque você vai ser uma benção na vida de muitas pessoas. Então, estão aí as duas interpretações do significado do mundo espiritual de sonhar com roupa manchada de sangue. Repito, se no seu sonho você viu sua roupa manchada de sangue, se você estiver triste ou angustiada, significa muita inveja e pessoas querendo fazer mal para você. Mas se no seu sonho você viu sua roupa manchada de sangue, mas você estava animada ou animada e confiante, então significa muitas bênçãos e você vai ser reconhecido por muitas pessoas e muitas pessoas vão gostar de você, vão te ajudar e vão estar ao teu lado. Se inscreva neste canal, comente neste canal, dê um joinha e compartilhe e que Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa, em nome do Senhor Jesus.